O que é que eu tô fazendo aqui, velho? Caraca, meu irmão, o que é que a gente tá fazendo aqui, mano? Não sei, vai acabar rapidinho. Vai soltar. Meu Deus! Caraca! 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 Isso é... Uau! Vai ser free! Uau! 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 Muito bom! Uau! 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 Venimi! Uau! Vou de novo! Uau! 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 Muito bom! Muito bom! Muito bom! Uau! Uau! Vamos! Bye Bye 2023! Vamos! Uau! Vamos! Muito massa, velho! Muito bom! O medo só atrapalha o cara, velho! Muito bom! Ei! Muito massa! Malu! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! LHS, lev Daveね a hora fora e raiva! Muito bom! 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 O helmet vai. Obrigado.